A Rocha Music, o canal da Sorprenda Não beija outro cara na minha frente no Instagram A Rocha Music Oficial Falando de amor Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem me pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não beija outro cara na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar nas suas derrubadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem me pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não vejo outro cara na minha frente Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas derrubadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas derrubadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Repertório pesado demais Na de superinha, velho Vai com calma, ei moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me falha aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu, você, só um esquema Que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me falha aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu, você, só um esquema Que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu, você, só um esquema Que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha aí se vale a pena Mandei, tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um ar Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação E nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um ar Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação E nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Aô, mudão Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezer cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Aquele abraço especial Aquele abraço especial pra todos Meus fã clubes Amo vocês Alô, Danice Dez Tamo junto, Major Danice Dez é o nome dele Moral de Lhéus Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezer cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezer cama Arrocha, música e o canal da sua frente Para todos os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido E amores mal resolvidos Que um dia a gente não separa Eu sou teu fogo Quando você me abraça Tanto, 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 tanto Você é meu Bordinho meu Quando falo baixo você grita A gente briga A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão Aí a paixão toma conta Seu coração é seu Seu coraçãozinho é meu Dordinho meu Dordinho meu Seu coraçãozinho é meu Dordinho meu Mais um repertório do Ferinha Sem essa de mandar mensagem Acabou, tá acabado Cada um vai pro seu lado Eu não tenho maturidade Então vou te bloquear Pra não sentir saudade Foi bom enquanto durou Você não soube me dar valor E agora quer voltar atrás É ativar meu perfil de solteiro Pra não me fuder mais Eu já revoei Eu já revoei Só não ligar pra mim Senão eu volto mais uma vez Eu já revoei Eu já revoei Só não ligar pra mim Senão eu volto mais uma vez Deixa eu pensar que já te superei Pesado demais Pesado demais Coloca o capacete Que essa é mais uma pedrada Pesado demais Na Tiveria Sem essa de mandar mensagem Acabou, tá acabado Cada um vai pro seu lado Eu não tenho maturidade Então vou te bloquear Pra não sentir saudade Foi bom enquanto durou Você não soube me dar valor E agora quer voltar atrás É ativar meu perfil de solteiro Pra não me fuder mais Eu já revoei Eu já revoei Eu já revoei Só não ligar pra mim Senão eu volto mais uma vez Deixa eu pensar que já te superei É que eu queria tanto que você ficasse Que ao invés de me soltar me abraçasse Dá só mais um pouquinho desse amor chegando Que segue me iludindo e eu acreditando Fazer o que se ela roubou meu juízo Fazer o que se eu tô me sentindo vivo Tirou meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro, de beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro, de beijo em beijo E aqui no meu olhar morando É que eu queria tanto que você ficasse Que ao invés de me soltar me abraçasse Dá só mais um pouquinho desse amor chegando Que segue me iludindo e eu acreditando Fazer o que se ela roubou meu juízo Fazer o que se eu tô me sentindo vivo Tirou meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro, de beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro, de beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Parece injusto pra você Você e ela pensando em você E quando menos perceber Alguém vai pensar nela por você Vê se você toca, rapaz Ela não aguenta mais Já tá criando coragem Pra te deixar na saudade Ela ainda tá aí, ela ainda sorri O amor é o único motivo pra ela não desistir Ela é só coração, cê tá com ouro na mão Vacila não vacilão, vacila não vacilão Ela ainda tá aí, ela ainda sorri O amor é o único motivo pra ela não desistir Ela é só coração, cê tá com ouro na mão Vacila não vacilão, vacila não vacilão Mais uma, chora, playboy Parece injusto pra você Você e ela pensando em você E quando menos perceber Alguém vai pensar nela por você Vê se você toca, rapaz Ela não aguenta mais Já tá criando coragem Pra te deixar na saudade Ela ainda tá aí, ela ainda sorri O amor é o único motivo pra ela não desistir Ela é só coração, cê tá com ouro na mão Vacila não vacilão, vacila não vacilão Ela ainda tá aí, ela ainda sorri O amor é o único motivo pra ela não desistir Ela é só coração, cê tá com ouro na mão Vacila não vacilão, vacila não vacilão A rocha music, o canal da comprensa Mais uma, me bloqueia a vida Pra não sofrer dessa miséria Posso que eu foto curtindo Meu Deus, pra que eu fui ver? Doas taças de gin, uma mão boba ali Tocando em você Como assim você já tá bem? Já atualizou Na sua cama tem outro fazendo amor Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Coça, porra da minha saudade Insiste em seguir você Bloqueia o seu ex Pra não sofrer mais uma vez Proqueia o seu ex pra não sofrer Mais uma vez Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Uou, 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 é o ferinha Como assim você já tá bem, já atualizou Na sua cama tem outro fazendo amor Já que superou, me faz um favor Me ajuda a te esquecer, não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer, não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Bloqueia o seu ex Pra não sofrer mais uma vez Me ajuda a te esquecer Até ontem te amei Era tudo que eu sonhei Pena que eu acreditava Tô sofrendo, paralisa A globo tá te perdendo Como é que não toma um ar? Se eu te vejo beijando na boca No meio da rua Como é que não toma um ar? Como é que não toma um ar? Se eu te vejo beijando na boca No meio da rua Como é que não toma um ar? Como é que não toma um ar? Até ontem te amei Era tudo que eu sonhei Era tudo que eu sonhei Pena que eu acreditava Pena que eu acreditava Nesse seu conto de farsa Mentirosa Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Cara lisa Se eu te... E se eu te vejo beijando na boca No meio da rua E se eu te vejo beijando na boca No meio da rua Como é que não toma um ar? Como é que não toma uma? A rocha music, o canal da sorpresa Falando de amor, tô indo embora Na mar, na força Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo pra porra Eu vou sentir saudades, mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de coça Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo sua dor E as mãos nos teus cachorros A gente se entende pelado Pelado, pelado Pelado, pelado, pelado Chora, playboy Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de coça Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora, tô indo embora Tô indo embora, mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu E quando vejo eu já tô é nu E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo sua dor, minhas mãos nos teus cachorros A gente se entende pelados A gente se entende pelados A gente se entende pelado, pelado, pelado Pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo sua dor, no teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachorros A gente se entende pelado, pelado, pelado E quando vejo eu já tô é nu Na Xperinha, mais um que é doida demais A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou o homem mais foda do planeta Alô, Mari Fernandes A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou o homem mais foda do planeta Que eu sou o homem mais foda do planeta A rocha, a music e o canal da sofrência Eu sobrevivi até aqui Deu histórias pra contar, eu vivo Dá uma olhada no pescoço, tem um brilho, vive Yes Sigo tranquilo, eu nunca tô no estresse Deus vai guiar De viagem marcada só com a idade Deus manda esses comédia com habilidade Muito chique, bebê, com essa lalá, lalá Tocando no Brasil em todas casas Então a ponta é o trio, joga pra cima Fim de semana no Rio, mina e piscina Sabe que é trinta pra um, muda esse clima Diamante, rosê, me deixe da landa Autoestima, o perfume mais caro E o cabelo sempre alinhado O segredo do favelado É ter a beat do lado Ela com a bolsa da frente E eu de lá costada É bom que o Susan me passa Que não arruma nada O perfume mais caro E o cabelo sempre alinhado O segredo do favelado É ter a beat do lado Ela com a bolsa da frente E eu de lá costada É bom que o Susan me passa Que não arruma nada Deus vai guiar De viagem marcada só com a ida Livrando esses comédia com habilidade Muito chique, bebê, com essa lalá, lalá Tocando no Brasil em todas casas Então a ponta é o trio Joga pra cima Fim de semana Eu, mina e piscina Sabe que é trinta pra um, muda esse clima Diamante, rosê, me deixe da landa Autoestima, o perfume mais caro E o cabelo sempre alinhado O segredo do favelado É ter a beat do lado Ela com a bolsa da frente E eu de lá costada É bom que o Susan me passa Que não arruma nada O perfume mais caro E o cabelo sempre alinhado O segredo do favelado É ter a beat do lado Ela com a bolsa da frente E eu de lá costada É bom que o Susan me passa Que não arruma nada Enfim de semana É bom que o Susan me passa Que não me passa É bom que o Susan me passa Já falei pra minha Bete pra não me desafiar E parar de me arrastar pro meu passado Que é você, tenho que esquecer Agora me aparece pra danificar Me desestruturar o meu frágil coração Só que dessa vez não Eu já tô galejado de tanto comer o meu juízo Você não tem noção nem um porcento do que fez comigo Pode parar por aí Entre nós não vai mais existir Vai procurar outra cama Pra fazer amor fingindo que ama Pode parar por aí Entre nós não vai mais existir Vai procurar outra cama Pra fazer amor fingindo que ama E agora me aparece pra danificar Me desestruturar o meu frágil coração Só que dessa vez não Eu já tô galejado de tanto comer o meu juízo Você não tem noção nem um porcento do que fez comigo Só que dessa vez não tem noção nem um porcento do que fez comigo Só que dessa vez não tem noção nem um porcento do que fez comigo Porque dessa vez não tem noção nem um porcento do que fez comigo Só que dessa vez não tem noção nem um porcento do que fez comigo O coração não tem noção nem um porcento do que fez comigo O coração não trai Eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina antes Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais terminante Vai doer mais terminante Pesado demais Quem não for insofrível, coloca o capacete O risco de um solteiro quando ingere algo É perder o celular numa balada Embebedar na volta e errar de casa Amanhecer com alguém que nunca viu na vida Apagaram o caminhão de histórias que postou, mas não devera Mas são riscos de solteiros normais Que sai dano e se tanto faz, mas não é meu caso O risco que eu corro é te perdoar no auge do meu alvo E nós dois eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo, dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madruga, rodado na rua A carência procurou um assunto E nós dois eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo, dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madruga, rodado na rua A carência procurou um assunto E eu vou atrás de quem eu fojo Você é meu perigo no todo Amanhecer com alguém que nunca viu na vida Apagaram o caminhão de histórias que postou, mas não devera Mas são riscos de solteiros normais Que sai dano e se tanto faz, mas não é meu caso O risco que eu corro é te perdoar no auge do meu alvo E nós dois eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo, dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madruga, rodado na rua A carência procurou um assunto E eu vou atrás de quem eu fojo E eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo, dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madruga, rodado na rua A carência procurou um assunto E eu vou atrás de quem eu fojo Você é o meu perigo no todo